Nós vamos iniciar fazendo uma moção para cumprimentar a juíza Flora, cujo pai faleceu. Nossa, Flora Tosi, o que? Flora Tosi. Vamos mandar um ofício em nome do colenor do órgão especial. Há uma pauta administrativa muito curta e singela, que é a questão dos afastamentos dos magistrados. Todos os desembargadores já têm sobre a bancada a relação. E nós temos uma opção de desembargadores que tomaram posse. O desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira optou pela 32ª Câmara de Direito Privado. E o desembargador Luiz Antônio Coelho Mendes pela 15ª Câmara de Direito Privado. E temos uma permuta que foi solicitada pelos desembargadores Luiz Augusto San Juan França, com assento na 13ª Câmara de Direito Criminal. E José Antônio de Paula Santos Neto, com assento na 15ª Câmara de Direito Criminal. Podemos considerar deferidos essas opções e permutas, mais os afastamentos. Então esse é o resultado e encerrado a sessão administrativa. Aproveitando para dizer que na próxima quarta-feira, nós vamos fazer uma sessão mista. Será administrativa e judiciária. Vamos iniciar com os juízes, os desembargadores convocados. Desembargador Xavier de Aquino? No mesmo horário, às 13 horas. Nós vamos dar preferência ao desembargador Grava Brasil, que tem um processo número 3, foi adiado pelo desembargador Evaristo dos Santos, em 2 de abril de 2014. O desembargador Evaristo dos Santos tem o voto 30.491. Tem a palavra também, de verdade. Tem o resultado do que ele falou. Eu acho que, também, a todos, o voto da máxima vinda é convergente, mas por fundamentos diversos, do desembargador Grava Brasil. E observo que, apontado em constitucionalidade, teria o meu voto de ver, com todo respeito, um outro fundamento, e não o que apontado na medida em que o destino da verba em questão é definido por lei diversa daquela que está sendo entendida como incondicional. Me parece que, diante dessas circunstâncias, nós não poderíamos, por uma dedução, chegarmos a afirmar que a lei em si não estaria viciada. Mas o resultado final, eu estou de acordo, na medida em que, embora não se trate de alterar a remuneração do servidor, há efetivamente a redução de receita pública não tributária. Na medida em que esse órgão especial, calcado em decisões dos tribunais superiores, entende que a competência é concorrente apenas para a matéria tributária, no caso, é uma receita não tributária, que foi retirada ou reduzida por iniciativa legislativa, o que, no meu modo de ver, afronta o arcabouço constitucional. Razão pela qual, por esse fundamento, eu estou julgando procedente à ação. Com modulação também, desembargador? Sim, da mesma forma. O resultado final é o mesmo, apenas o fundamento é diverso. A necessidade de colher votos, nós podemos proclamar o resultado com o voto vencedor do desembargador Getúlio. Eu faço declaração. Alguém discorda? Então, esse é o resultado. É o único do doutor Grava. Eu agradeço a participação do desembargador Grava Brasil. Peço licença para me retirar, senhor presidente. Concedido, muito obrigado. Nós temos a preferência do desembargador Luiz Soares de Melo. São dois embargos de declaração, número 70 e 76 da pauta. Só esses dois? Com a palavra, senhor presidente? Boa, silêncio está com a palavra. Embargos de declaração, simplesmente, de releitura de voto, senhor presidente, ambas eram, eu estou fazendo por atacado, realmente, ambas eram de adins, e apenas releitura de prova. Eu, em poucas palavras, digo que está tudo em ordem, que não há nenhuma obscuridade, omissão, ou coisa parecida, contradição. Você não está rejeitando. Estou rejeitando ambos, senhor presidente. Os votos já foram mandados a vossas excelências. Então, esse é o resultado. Com a licença de vossa excelência, eu prometi irá também. Concedida, mas vocês podem permanecer abrilhantando. Prefiro fazer outras coisas, senhor presidente. Agora, convocado, desembargador Francisco Cascone, o primeiro feito é o de número 5. Sua excelência foi convocada especialmente para desempatar uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo relator é o desembargador Márcio Bartoli, e o segundo juiz desembargador Ivaristo dos Santos, é uma questão que interessa ao município de São José do Rio Preto, e que permanece empatada. Então, vossa excelência está com a palavra. Senhor presidente, embora eu não tenha participado dos debates a respeito do tema, que realmente é complexo, eu tive acesso aos elementos dos autos e proferi voto, e já remeti aos demais integrantes desse colindólogo especial, e vou resumidamente colocá-los. Que pese os fundamentos bem delineados no voto do eminente governador Márcio Bartoli, eu estou acompanhando a divergência para colher a pretensão inicial. Num aspecto estritamente teleológico, afina-se a lei questionada a sintonia dos pilares normativos que regulam o direito à educação, consagrados no artigo 205 e seguintes da Carta da República, 237 e seguintes da Carta Estadual, além da lei de diretrizes e bases, como ponderou o eminente relator. Entretanto, a validade do ato legislativo não guarda vinculação exclusiva à matéria nele regulada, de rigor e estrito observância do processo legislativo que o antecedeu, aspecto formal do ato, como forma de efetivo prestígio constitucional. Tratando-se de norma vinculada ao princípio da simetria, seus preceitos devem ser observados nas respectivas cartas dos Estados-membros, 25 da Constituição da República, 144 da Constituição Bandeirantes. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão, poliorgânica, atendidos aos princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Eu cito aqui alguns precedentes, como fizeram os eminentes relator, o eminente demagador Evaristo dos Santos, um precedente aqui do Supremo Tribunal Federal, onde, entre outras regras, as regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. Inarredavelmente, as disposições do ato normativo impugnado revelam ingerência na esfera da administração pública, notadamente seus órgãos dedicados ao ensino fundamental, escolas municipais. Impondo-se obrigação legal de alteração na grade curricular, inserção de nova matéria disciplinar, além da designação de novos atributos a servidores ligados à educação, professores, supervisores, e a criação de comissão organizadora. Ao disciplinar a forma de execução do ensino público fundamental, propondo o implemento do denominado projeto Leitura em Foco, no respectivo currículo escolar, deliberou o ato legislativo inequivocamente sobre tema próprio da organização administrativa, adentrando-se a área atinente às realizações materiais inerentes à administração. Em caso, a iniciativa legislativa é atribuída à Câmara dos Vereadores de São José do Rio Preto, o que reflete mácula do ato promulgado, a despeito das razões de veto ofertadas pelo senhor prefeito municipal, tratando-se de vista de iniciativa de invalidade e suscetível de convalidação, até mesmo por eventual sanção do chefe do executivo. Cito aqui também uma adim, relatada pelo ministro Ilmar Galvão, e outros aqui deste colêndo órgão especial, da relatoria do desembargador Antônio Vilenilson, que trata de uma adim, lei municipal de iniciativa do legislativo, que impõe medidas administrativas relativas ao sistema de ensino municipal, matéria privativa do prefeito, violação do princípio da separação dos poderes, julgada em fevereiro deste ano. Uma da relatoria do eminente dembargador Xavier de Aquino, e outra do dembargador Carlos Malheiros. E ainda um colêndo do Supremo Tribunal Federal, onde eu destaco aqui, lei municipal de iniciativa parlamentar, introdução de matéria do conteúdo programático das escolas, das redes municipal e privada de ensino, criação de atribuição, inconstitucionalidade formal, vício de iniciativa, prerrogativa do chefe do poder executivo. Afasto aqui, como já feito nos demais votos, a afirmação de ofensa dispositivo da lei de responsabilidade fiscal e orgânica do município, que não são matérias a serem enfrentadas no âmbito desta ação. E pelo meu voto, senhor presidente, com a devida venda, eu estou julgando a ação procedente para declarar inconstitucional a lei. Com o voto de sua excelência, então o resultado final é julgar uma ação procedente. Quem liderou foi o desembargador Evaristo dos Santos, fica relator, desembargador Márcio Bartoli declara, quem mais declara? Então acho que só o desembargador Márcio Bartoli. Agradeço a participação da vossa excelência. Há mais um processo que deve ser julgado pelo eminente vice-presidente, porque eu estou impedido. Aliás, a vossa excelência vai presidir dois. Aquele do desembargador Enio também, que pediu que julguemos, porque ele já compareceu pela terceira vez e não se... Ele pode ficar vencido se não for a tese... Vai ficar. Pois não. Vai ficar vencido. É o número 94 da pauta. É o mandato de segurança da Comarca de São Paulo, desembargador Francisco Cascone, com o voto 27-233. Com a palavra. Sr. Presidente, é o mandato de segurança, concurso público, oficial de justiça, o impetrante, embora aprovado e nomeado no certame, foi desclassificado em razão de ser considerado inapto em exame médico admissional ao exercício do cargo de oficial de justiça. É o requisito de boa saúde que decorre da lei. Ausente flagrante ilegalidade no procedimento administrativo, temos envolvido a capacidade física e psiquiátrica do impetrante a demandar prova que não comporta exame na restrita via mandamental. Estou estando em precedentes desse colino do órgão especial e estou propondo a denegação da segurança. Então, este é o resultado, denegar a segurança é votação unânime. O próximo é o número 9 da pauta, o relator é Enio Juliana, que já proferiu o voto 26.873, e agora com a palavra o desembargador Luiz Ganzerla, que havia pedido vista. É a questão de precatório. Senhor presidente, trata-se daquela discussão a respeito de precatórios e também da emenda condicional 62-2009. Eu vou ler apenas a emenda, porque já encaminhei voto a todos e a matéria também já foi bem discutida nesse colegiado. Mandado de segurança, precatórios, decisão do presidente do tribunal, de extinção do pedido de sequestro emenda condicional 62-2009, que inadmite sequestro de rendas junto à entidade devedora. Tribunal de Justiça, gestor das contas especiais, inconstitucionalidade da emenda condicional 62-2009, suspensa por decisão convalidada pelo plenário do Supremo, em outubro de 2013, suspensão da inconstitucionalidade mantida até a modulação dos efeitos, com orientação para a continuidade dos pagamentos na forma da emenda 62-2009, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Reiteradas as reclamações providas nessa linha, pela excelsa corte, caso de denegação da ordem, com alteração de posicionamento que eu mantinha anteriormente, seguindo a orientação deste órgão. Esse é o voto, senhor presidente. Entendo de acordo com a nova orientação, acho que fica só vencido o relator sorteado. Então, denegar a ordem, vencido o relator sorteado, relator é o segundo juiz. Só isso, senhor presidente. Agradeço a colaboração de V. Exª. Nós vamos agora... Desembarador Salete. Consta a declaração do desembargador Enes Juliano, que ficou vencido, era o relator. Já constou, já constou. Constou? Obrigado. Desembargador Luiz Gansela. Sr. Presidente, apenas para solicitar a retirada de pauta dos itens 31 e 98. 31 e 98. Pode, por favor. Desembarador Cascone, que depois permanecer é uma alegria. O número 50 da pauta é uma sustentação oral. Nós temos duas sustentações orais, ambas de relatoria do desembargador Paulo Dimas. Nós estamos apregoando o número 50. Convido a advogada doutora Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz a assumir seu lugar na tribuna. E, desde logo, consulto, vossa senhoria se dispensa a leitura do relatório. Então, com a palavra, para o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Diretório Estadual do Partido Popular Socialista em relação ao município de Santa Fé do Sul. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa do senhor presidente, do senhor presidente, do meu, do doutor também, do corregidor, do doutor Helio Otiaco, que já foi meu colega em uma instituição de ensino em que eu lecionei há algum tempo atrás. Foi uma convivência que muito aprendi também. eu serei bastante breve e objetiva para não tomar muito tempo de vossas excelências. No caso aqui, a questão, trata de questões relativas ao parcelamento do solo. Foi uma lei municipal que trouxe novas exigências e várias restrições para o parcelamento, para autorização, na verdade, de loteamentos com destinação de porcentagens para novas porcentagens, uma porcentagem extra, na verdade, de uma área para uma área dominial. Na verdade, área dominial, que é patrimônio disponível do município para qualquer espécie de uso ou de alienação. Mas a questão aqui, na verdade, é que essa lei municipal, ela viola de forma frontal, de forma bastante agressiva até, o princípio federativo da repartição de competência está previsto no artigo 1º e no artigo 144 da Constituição Estadual. Além de violar também a Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 22, e o artigo, e o inciso 25 também, acrescentando aí também o artigo 111 da Constituição Estadual. Qual que é o grande problema aqui, excelências? O que há de muito grave aqui é que se impõe uma condição, uma condição de que para ser aprovado o loteamento, para ser aprovado o loteamento, o proprietário tem que fazer uma doação forçada. Realmente, é uma doação forçada que inicialmente, aparentemente, seria de 5% a 10% do total do imóvel, mas que representa um verdadeiro confisco. Representa um verdadeiro confisco por quê? Se a gente observar bem, as exigências da lei 6766, elas já estão contempladas na... Elas já estão contempladas por quê? Porque o... No plano diretor, porque o proprietário já é obrigado para ter a aprovação do loteamento, ele já é obrigado a providência à rede elétrica, água, esgoto, asfalto, destinação de área verde, destinação de área institucional, que quando a gente soma, já dá aproximadamente 45% do total do imóvel. Aí ele é obrigado, na verdade, a se tornar, com esse confisco de 5% a 10%, que é um verdadeiro confisco, isso aí obriga o proprietário a realizar uma efetiva, a efetivar uma doação como condição de aprovação do loteamento. Então, ele é obrigado, na verdade, se a gente for observar na prática, o que acontece aqui é que ocorre também, de certa forma, a instituição de um tributo disfarçado de exigência de condição para a aprovação do parcelamento sem nenhuma justificativa, sem nenhuma justificativa legal e com afronta, violação, a Constituição Federal e a Constituição Estadual. É uma doação compulsória. Doação é algo que tem que ser voluntário. Aqui o que ocorre é a exigência de uma doação compulsória sem nenhuma justificativa de interesse público. Não há nenhum interesse público que justifique uma expropriação dessa forma. Não há qualquer proporcionalidade, qualquer razoabilidade. Isso fere realmente o que há é cada vez mais, cada vez mais quando se observa, se reforça a violação que existe aos dispositivos da nossa Constituição Estadual. Se a gente observar o edital de loteamento que foi juntado aos autos e foi inclusive juntado aos autos foi após a juntada desse edital de loteamento que foi inclusive concedido a eliminar para suspender os efeitos da lei, o proprietário é obrigado a ser sócio, porque é isso que acontece, é como se a municipalidade se tornasse, obrigasse o proprietário a se tornar sócio de alguém com quem ele não tem a menor fé de sociedade, diga-se por passagem. E isso realmente, e aí ele é expropriado, então se a gente for fazer uma conta fora os entre 35%, chega até 45% do que já é destinado pelo plano diretor, ele é obrigado a doar mais 5% a 10%, o que representa o quê? Uma doação na prática de mais de 20% para o município, sem qualquer justificativa legal. Chegou a ser anunciada inclusive uma grande venda de imóveis. Realmente era algo que a grande venda do loteamento, com o edital, que como observamos lá foi juntado. E para finalizar e não cansar também muito vós e excelência, que ainda temos uma outra sustentação, eu gostaria apenas de chamar a atenção aí com relação ao último pleito da municipalidade, que era sobre a questão da modulação dos efeitos, que estava sendo questionada, só gostaria de chamar a atenção para o fato de que, ainda que seja admitida em alguns casos a modulação de efeitos, não seria o caso de se admitir aqui. Por quê? Porque se eu for considerar que os efeitos deverão ser produzidos apenas a partir de uma determinada data, ora, a partir do momento que é consolidada a doação forçada e a venda dessa propriedade, esses efeitos já são irreversíveis. O dano já é irreparável. Então, ainda que em tese fosse admitido no caso a modulação, não seria o caso aqui. Então, eu não posso obrigar o proprietário realmente a se tornar sócio do município, doando até aproximadamente 20% da sua área, porque é o que na prática ocorre após a modulação e de uma forma também bastante conveniente. Por quê? Porque para realizar o loteamento está tudo preparado com instalação de rede elétrica, rede de esgoto, área de passagem pública, área de destinação específica, aquela destinação específica que existe para instaurar creches, a destinação da parcela inclusive da área verde e aí o que resta para o proprietário? Praticamente nada. Porque uma boa parte, quando a gente vai fazer a conta, mais de 50% da área já foi destinada para a municipalidade. Então, por essa razão que nós reforçamos aqui o pedido da procedência da ação para que seja declarada e reconhecida a inconstitucionalidade dessa lei municipal que é expropriatória, que é confiscatória e viola frontalmente o direito de propriedade tanto no que tange à Constituição Federal quanto no que tange à Constituição Estadual. É o que tenho a dizer, excelência. Agradeço a participação da vossa excelência e a vossa senhora a palavra com o eminente relator. Presidente, quero cumprimentar inicialmente a eminente advogada pela brilhante sustentação que desenvolveu de forma objetiva, elucidativa e passo aqui a procurar sintetizar o meu voto que é extenso. Eu, em princípio, aqui transcrevo os dispositivos da lei complementar de Santa Fé do Sul que são objeto da demanda em causa. Digo que a lei em comento, então, cuidou de regular matéria atinente ao direito urbanístico acerca da qual compete apenas a união aos Estados e ao Distrito Federal legislar na forma estabelecida no artigo 24, inciso 1 da Carta Magda. No exercício dessa competência, justamente, foi editada a Lei Federal 6766-79 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano na qual restaram expressamente definidos requisitos a serem atendidos pelos loteamentos esgotando o tema ali tratado. Inclusive, reproduz o que estabelece o artigo 4º da Lei Federal. Digo ainda que o artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República autoriza os municípios a suplementarem a legislação federal no que couber em assuntos relativos ao interesse local. Todavia, essa faculdade deve ficar restrita aos temas específicos de interesse exclusivamente local. Digo, então, que não cabe ao ente público beneficiado pela norma constitucional em causa dispor acerca de questões já inteiramente disciplinadas nas normas gerais posses pela União, ampliando os limites ali definidos sob pena de converter a competência suplementar do município em competência concorrente da qual não dispõe. É verdade que a própria Lei Federal 6766 dispõe sobre a possibilidade de suplementação por parte do município, fixando-lhe o âmbito de sua ingerência. Eu até transcrevo aqui a legislação e cito aqui a doutrina de Alexandre Moraes e Eli Lopes Meirelles a respeito. Mas digo que conquanto naqueles contidos no inciso 4 da Lei Federal sejam os requisitos mínimos exigíveis do loteador sendo então lícita a imposição pelo município de outros mais rígidos segundo a sua conveniência e peculiaridades a evidência o ente público local não poderia criar novas hipóteses não previstas nas regras gerais traçadas na legislação federal como por exemplo doação de percentual do parcelamento para áreas dominiais devendo-se limitar a ampliação das restrições já definidas pela União. Digo aqui que a legislação federal já havia cuidado e regular integralmente essa questão relativa ao parcelamento do solo urbano estabelecendo expressamente a destinação das áreas públicas exigidas restritas que eu reproduzo aqui e portanto não era dado ao município desconsiderar tais disposições prevendo nova destinação de parte do loteamento para áreas públicas o que claramente extrapola o âmbito de sua competência legislativa e digo que tem relevo na espécie o fácil de que o tema traversado das disposições dessa lei complementar municipal não pode realmente ser considerado de interesse predominantemente local referindo-se a questões genéricas do uso e ocupação do solo pertinentes a qualquer ente político de forma indistinta e destaco mais uma vez a doutrina de Alexandre de Moraes digo então que a competência suplementar do município em relação às matérias de competência legislativa da União deve ser exercida apenas para integração da temática disciplinada na norma federal ou seja não é possível a lei municipal alterar ou criar imposições diferentes daquelas estabelecidas pelo ato normativo federal ficando restrita uma adaptação das disposições da legislação superior e aí eu digo que portanto é forçoso reconhecer que as disposições legais municipais questionadas nos autos invadem competência legislativa da União incidindo e manifesta inconstitucionalidade por ofensa aos dispostos nos artigos primeiro quinto e 144 da construção estadual e digo que além disso a estabelecerem a destinação de um percentual mínimo do loteamento para as dominais extrapolando aquelas contempladas na lei federal os atos municipais normativos questionados também desconsideram o direito de propriedade garantido no artigo quinto inciso 22 da construção federal criando uma espécie anômala de desapropriação não prevista no ordenamento jurídico prático e digo que nem tampouco há qualquer pertinência entre a exigência legal contestada e o interesse público envolvido que seria a ordenação do espaço urbano pois a obrigação de doação de percentual da área dos loteamentos ao município não importa em benefícios ao moradores locais o que evidencia igualmente violação aos princípios que devem regir a atuação da administração que estão mencionados no artigo 111 da carta estadual na verdade digo que os vícios de inconstitucionalidade existentes nas posições legais ficam perfeitamente limitados nos autos menciono o bem lançado parecer da dota procuradoria geral de justiça a respeito que também traz subsídios importantes para elucidação do tema aqui questionado e digo também que o órgão especial em precedente específico também já assentou inconstitucionalidade de atos normativos de semelhante abrangência menciono aqui um precedente relatado pelo desembargador Viana Santos digo então que ficou evidenciada alardeada inconstitucionalidade dos dispositivos legais municipais e no entanto em que pese a ponderação feita pelo advogado eu acho pertinente aqui a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade cito aqui o artigo 27 da lei federal 9868 e digo que no caso vertente a retroação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da legislação objurgada nos autos a partir do início de sua vigência que já data de quase oito anos acabaria por atingir a esfera jurídica de terceiros adquirentes dos lotes doados e posteriormente alienados pelo município de Santa Fé do Sul em dezenas de procedimentos licitatórios e negócios que remontaram desde o ano de 2007 em mais de dois milhões de reais a prefeitura acusa justamente isso que a vigência da lei durante quase oito anos permitiu alienação de vários lotes que foram doados e isso vai atingir diretamente interesses de terceiros e criar uma preocupação de recursos que já foram inclusive provavelmente destinados pela prefeitura a outros fins de mais de dois milhões de reais digo que é propósito como argumento prefeito local aos desdobramentos das referidas alienações públicas como venda e compra entre particulares posterior a venda feita pelo município a construção de imóveis casas e edifícios nos locais concessão de alvarás para construção pela municipalidade entre outros então por razões de segurança jurídica eu entendo que é recomendável que a eficácia da declaração de constitucionalidade hora pronunciada desse a partir apenas da concessão da medida liminar nesses autos ficando preservada a validade dos atos administrativos anteriormente praticados com esteio naquela legislação senhor presidente então com esses fundamentos resumidos eu pelo meu voto julgo procedente a ação ilustre relator julga procedente este é o resultado agradeço a participação da invasoria apregou o próximo feito mesmo a relatoria é o número 55 a ser julgado junto com 16 eu convido o doutor Daniel Smolensson para que vai sustentar você vai haver sustentação também por parte do ministério público quem fala primeiro agora o seu autor aqui tem uma grava aqui parece o governador então primeiro a palavra o senhor dispensa a leitura do relatório o senhor procurador eu dispenso então dispensada a leitura do relatório primeiro o procurador geral de justiça e em seguida o advogado bom senti-se senhor presidente senti-se senhor decano doutor guirreiro de zende senti-se o senhor relator de mesmascaretes em nome dos quais eu saúdo os demais membros desse órgão especial aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade ela é promovida pela procuradoria geral de justiça e ela é voltada contra a lei estadual 14.982 de 8 de abril de 2013 essa lei ela alterou os limites da estação ecológica da jureia e tatins e entre outras providências de outras providências também a questão principal que se figura aqui que é o seguinte esse diploma ao ao promover esse desmendamento da estação ecológica que é por definição legal uma unidade de conservação de proteção integral entre outras unidades de menor grau de proteção ele viola o princípio do retrocesso ambiental essa é a pedra de toque de toda essa questão a estação ecológica ambiental naturalmente existem vários tipos de unidade de conservação dentre esses tipos de unidade de conservação ambiental a reserva a estação ecológica é a que tem maior grau de proteção considerando o princípio desde a vedação do retrocesso e eu considero isso aplicável também tanto quanto aos direitos fundamentais como é um direito fundamental também o direito a um ambiente protegido pelo artigo 225 da Constituição Federal para essas para presentes gerações e futuras gerações ela não não pode não pode vir a ocorrer para que eles tenham ideia do que vem a ser a tutela de uma estação ecológica como é a da jureia veja que a lei 9.985 18 de julho de 2001 que está que ela estabeleceu aquele chamado sinuc que é o sistema nacional de unidades de conservação na estação ecológica ambiental só é permitido medidas que visam a restauração de ecossistemas modificados manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas e visitação apenas para fins educacionais veja como toda essa tutela essa abrangência dessa tutela que não recai sobre essas demais unidades de conservação para os quais elas foram foram divididas veja bem elas essa reclassificação essas alterações dessa área da reserva ambiental ela caiu em parques estaduais houve formação de parques foi reclassificada também como reserva de desenvolvimento sustentável e até como zona especial de interesse ecoturístico naturalmente isso aí abre um flanco dentro de toda essa tutela toda essa tutela ambiental que cerca a estação ecológica que é um verdadeiro santuário exatamente ali onde a mata atlântica que está em vias de extinção já há muito tempo já tem sobrou só 10% do que era natural dela não pode deixar acontecer não resta dúvida também que é esse essa alteração desses limites ela não interessa não tem um interesse eu não vejo assim um interesse ecológico nessa situação se não há um interesse ecológico nisso daí eu não sei que outros interesses pode haver a administração pode ter lá os seus motivos mas o fato é que não interessa ao sistema ecológico que é tutelado constitucionalmente não resta dúvida que o princípio da previsão do retrocesso em se tratando dos fundamentais como você disse aqui é um dado facilmente extraído do artigo 225 da Constituição Federal não bastasse a doutrina abalizada e citações como já constantes da inicial da 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 petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade substituto pelo produtor-geral de justiça demonstrou inclusive com decisões do ministro Herman Benjamin outra do ministro Celso de Mello aplicada esse o primeiro aliás aplicada exatamente no que diz respeito ao plano da reserva ambiental mais importante como você tendo como parâmetro aí no caso a Constituição Estadual veja-se que o artigo 191 da Constituição Estadual ele prevê apenas a melhoria que o Estado que promova a melhoria é que está claro olha o Estado e os municípios providenciarão com a participação da coletividade a preservação conservação defesa recuperação e melhoria do meio ambiente natural ora eu tenho eu não tenho dúvida que essa repartição em outras áreas de 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 classificação ambiental ele não implica uma melhoria para o sistema mas o contrário é um retrocesso chama atenção que até onde se sabe aqui na instituição constridencial que não houve devido estudo de impacto ambiental para que essas alterações sejam feitas essa é uma ação que ela já foi proposta já houve uma lei nesse sentido e ela foi rejeitada uma vez aqui mas por vício de iniciativa desta feita a questão atinge diretamente o mérito da lei que é exatamente esse choque com a construção estadual e em especial volto a repetir dada a importância do tema da vidação do princípio do retrocesso em se tratando de direitos fundamentais muito obrigado agradeço a participação do procurador geral de justiça e com a palavra eminente advogado senhor presidente senhores desembargadores falo em nome do estado de São Paulo agradeço a sustentação feita pelo eminente procurador de justiça com certeza essa área ela é uma joia sob o ponto de vista ambiental que nós temos no estado de São Paulo se não é a área mais relevante do estado de São Paulo está entre as mais relevantes com absoluta certeza eu não gostaria aqui de trazer a discussão sobre a existência ou não do princípio da vedação do retrocesso no direito ambiental é uma discussão nova que está no direito ambiental veio para o direito ambiental muito por conta do novo código florestal mas eu acho que aqui nesse processo essa discussão é desnecessária porque de fato a estação ecológica Jureia Itatins ela foi criada no final da década de 80 naquela época não existia legislação federal que trazia esse rol de unidades de conservação nós tínhamos pouquíssimas categorias de unidades de conservação nós tínhamos parque estadual parques federal estadual nós tínhamos a estação ecológica e nesse território o estado de São Paulo muito por conta de uma pressão do governo federal que queria instalar duas usinas nucleares o estado de São Paulo justamente para proteger essa área criou a estação ecológica e optou por essa categoria de unidade de conservação justamente por conta de um artigo que existia na lei que regia essa categoria à época que nesse artigo dava tinha uma certa interpretação não era uma interpretação clara uma interpretação que exigia um certo exercício uma certa ginástica mas que por essa interpretação o estado então poderia deixar populações tradicionais que estavam nesse território desde pelo menos 1855 essas populações tradicionais são pequenas comunidades de caissaras de pessoas que vivem absolutamente integradas à natureza a partir do ano 2000 então veio a legislação citada pelo eminente procurador de justiça trazendo um rol de categorias de unidades de conservação e nesse rol há categorias que permitem a existência dessas populações tradicionais então o estado de São Paulo resolveu reorganizar esse território para adequá-lo à legislação superveniente e foi isso que foi feito primeiramente em 2006 pela lei que contou com o vício de iniciativa relatado e agora com essa lei objeto do julgamento da presente sessão apenas para destacar aqui alguns números a vossas excelências a estação ecológica Jurea Itatins ela foi criada com 79 mil hectares por meio da presente lei ela está com 84 mil hectares ou seja nós tivemos um ganho diário de 5 mil hectares de estação ecológica a lei ela não só alterou os limites da estação ecológica Jurea Itatins ela também cria um mosaico de unidades de conservação de mesmo nome Jurea Itatins neste mosaico estão presentes diversas categorias de unidades de conservação nós temos a criação de dois parques estaduais totalizando então de área de proteção integral estação ecológica mais parque estadual que está na mesma categoria do SNUC de proteção integral 91 mil hectares ou seja saímos de 79 mil fomos para 84 mil de estação ecológica e 91 mil de proteção integral criamos mais as unidades de conservação de uso sustentável onde estavam presentes essas populações tradicionais o total desse mosaico é de 97 mil hectares de áreas protegidas terrestres mais uma unidade de conservação no mar territorial aqui o mar do estado de São Paulo então nós estamos com 97 mil hectares quero chamar a atenção que essas áreas que foram recategorizadas para unidades de conservação de uso sustentável com a presença dessas populações tradicionais de fato nunca foram uma estação ecológica nunca tiveram atributo ambiental de uma estação ecológica porque essas pessoas estavam lá desde pelo menos 1850 então a característica ambiental dessa área sempre foi a mesma com a estação ecológica ou sem a estação ecológica com relação aos estudos mencionados aqui também pelo eminente procurador de justiça para a criação desse mosaico que foi sugerido na conclusão desses estudos foram feitos então em 17 volumes 17 volumes de processo com a coordenação da Unicamp que eu acho que dispensa qualquer tipo de comentário e do Instituto Isa foram mais de 70 profissionais profissionais da Universidade de São Paulo profissionais da Unesp profissionais de órgãos do Estado de São Paulo da Embrapa Federal pessoas sérias que se debruçaram sobre esse assunto e concluíram então por essa nova configuração territorial além disso esse estudo que nós denominamos de estudo técnico de recategorização da unidade de conservação ele contou com duas audiências públicas realizadas em dois municípios com toda divulgação por meio da internet de outros meios de comunicação então foi amplamente divulgado por esse motivo nós entendemos que essa área essa lei ela propõe uma reorganização territorial que é importante para o Estado de São Paulo para a gestão dessa área essa área é uma área grande como os senhores puderam perceber de 97 mil hectares que nós não podemos tratar como um bloco único porque não é um bloco único ela conta com características diferentes não há nenhuma retirada de território de proteção houve apenas uma recategorização de unidades de conservação nesse sentido então o Estado de São Paulo aguarda a improcedência dessa ação direta de inconstitucionalidade mantendo-se a configuração territorial como foi proposta na lei quero apenas para finalizar destacar que nós temos na Procuradoria Geral do Estado 217 ações civis públicas propostas contra ocupantes irregulares dessa região da Jureia Itatins essas ações estão sendo apreciadas pelo Poder Judiciário em vários estágios mas felizmente nós estamos conseguindo sucesso na retirada desses ocupantes e no congelamento da área além disso nós temos 156 ações de desapropriação propostas também para a regularização fundiária desse território muito obrigado agradeço a participação de vossa senhoria com a palavra eminente relator senhor presidente quero cumprimentar o iminente Procurador de Justiça que trouxe o seu posicionamento a respeito da questão de forma bastante precisa quero também cumprimentar o iminente Procurador do Estado que fez também uma sustentação ponderável elucidando eu acho aos colegas a questão que em princípio aparenta ter uma grande complexidade mas o estudo que eu acabei fazendo a partir das colocações que foram feitas tanto pela Procuradoria da Justiça como pela Procuradoria do Estado acabou facilitado e eu inclusive recebi esse processo redistribuído não fui eu que concedi a eliminar nem tinha apreciado outros incidentes e me debrucei sobre esse caso que me apareceu de extrema relevância e trouxe um voto até extenso mas que eu vou procurar resumir aqui digo eu primeiro eu reproduzo todos os artigos desta lei que é questionada digo que essa estação ecológica Jurei e Itatins foi criada pela lei estadual 5.649 de abril de 87 com uma área total de 79.270 hectares com abrangência de terras dos municípios de Peruíbe e Iguape na faixa litorânea e dos municípios de Miracatu e Itariri no interior essa criação teve por supedâneo a lei federal 6.902 de abril de 81 a qual a qual fez expressa remissão em seu artigo primeiro que dispôs sobre a criação de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental aquela época como foi dito a tribuna as duas únicas categorias de unidade de conservação do meio ambiente então previstas nós tínhamos apenas então essa possibilidade de criar estação ecológica e área de proteção ambiental e tal disciplina atendeu integralmente aos preceitos constitucionais estaduais supervenientes invocados pelo autor na exordial em causa que eu reproduzo aqui no meu voto os artigos 191 192 193 196 da nossa carta estadual digo depois que com a edição da lei federal 9985 de 2000 que instituiu o sistema nacional de unidades de conservação da natureza as unidades de conservação passaram a ser divididas em unidades de proteção integral voltadas primordialmente a preservação da natureza em sua forma original e unidades de uso sustentável nas quais é facultada a exploração dos recursos naturais pelo homem com a observância de regras que impeçam a degradação artigo 7 dessa lei federal já com o esteio nessa legislação federal supervinente em 2006 o estado cuidou de ampliar consideravelmente a área de proteção ambiental na região da jureia com a edição do decreto 50664 de 2006 criando a estação ecológica dos manhados do Iguape contigo a estação ecológica de jureia de Itatins com área total de 16.588 hectares portanto entra dentro daquela indicação da procuradoria do estado de que houve um acréscimo a área inicial tida como estação ecológica por essa criação de uma estação ecológica antiga de banhados de Iguape digo que tal providência já integrava um projeto maior voltado a solução do panorama fático existente na região destacando expressamente nos considerandos desse ato normativo a necessidade de se proporcionar condições para a estruturação de mosaico de ambientes naturais e a preservação do contínuo ecológico prevendo então a futura anexação dessa estação ecológica a um mosaico de unidades de conservação que acabou sendo objeto então da lei de 2006 que foi considerada inconstitucional e agora reprisada na lei de 2013 digo então que para dar cumprimento a esse projeto naquele mesmo ano de 2006 veio a lume a lei estadual de 1406 cujos termos foram praticamente reproduzidos na lei aqui ora objulgada que tal qual esta última também dispunha sobre a reclassificação de áreas da estação ecológica jureia e tatins e instituiu um mosaico de unidades de conservação da jureia e tatins como foi dito já mencionei esse ato normativo de 2006 foi declarado inconstitucional por vício de iniciativa em acordo da relatoria do desembargador mário de vienne ferraz digo que como se vê ambas as leis estaduais representam tentativas de regularizar situação existente na região mediante a criação de um mosaico de unidades de conservação dentre as quais se insere estação ecológica jureia e tatins no qual se destacam núcleos residenciais de baixa densidade demográfica compostos basicamente por comunidades caissaras e caboclas descendentes de portugueses índios e escravos ali instalados há mais de dois séculos há nos altos notícias de que essas ocupações restritas datam de 1850 digo que a evidência tanto quanto o meio ambiente tais culturas essas culturas dessas comunidades tradicionais igualmente demandam proteção requerendo estabelecimento de critérios e meios que os permitam permanecer no local mediante uma exploração sustentável dos recursos naturais existentes e de atividades turísticas e cito aí os artigos 260 e 262 da Constituição do Estado de São Paulo que falam que justamente constituem patrimônio cultural e estadual bens de natureza material e imaterial e nele se incluindo formas de expressão as obras objetos documentos edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais que é o que envolve essas comunidades locais conjuntos urbanos e sítios de valor histórico paisagístico arqueológico e ecológico e científico que também envolve essas manifestações e digo que o poder público incentivará a livre manifestação cultural mediante o compromisso do Estado de resguardar e defender a integridade pluralidade independência e autenticidade das culturas brasileiras em seu território e nos termos que dispõe o artigo 20 da lei federal 9985 de 2000 a reserva de desenvolvimento sustentável é uma área natural que abriga as populações tradicionais cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e faço aqui quais são os objetivos básicos da reserva de desenvolvimento sustentável que tem por objetivo preservar a natureza e ao mesmo tempo assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações locais vem como valorizar conservar aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por essas populações daí eu concluo que foi exatamente esta preocupação do legislador estadual na edição do ato normativo ora questionado estabelecendo formas de compatibilizar a proteção ambiental com a manutenção de culturas tradicionais existentes no interior da área do mosaico de unidades de conservação da jureia e tatins trata-se claramente de providência voltada à preservação do meio ambiente e da natureza tanto que extraída de legislação federal editada para a instituição do sistema nacional de unidades de conservação da natureza aí entra aquela ideia de que essas reservas de que essas reservas são restritas os mapas que foram apresentados mostram que são localizadas e destacadas da área maior de mais de 80 mil hectares que representa a estação ecológica e os parques estaduais que foram criados e integram esse mosaico eu digo que houve um estudo técnico para recategorização de unidades de conservação e criação desse mosaico e esse estudo realça justamente a ideia de que o estabelecimento de duas RDS que são essas reservas de desenvolvimento sustentável reparou um erro histórico posto que as comunidades caissaras que habitam essa área da estação ecológica desde antes da sua criação possuem forte vínculo com o território e uma cultura indissociável do ambiente então não há como simplesmente agora depois de passados séculos simplesmente a pretexto de que há um retrocesso ambiental retirar daquela área comunidades caissaras que estão lá há décadas há séculos e tem justamente o vínculo com o território e lá desenvolve suas atividades inclusive de caráter cultural então na verdade até a explicação vem aí pelo eminente procurador de que a preocupação inicial foi evitar que se instalasse aqui um tipo de usina de energia nuclear nessa área e se criou uma legislação mais hermética mas desconsiderando na época que essas populações tradicionais ali se encontravam ali se desenvolviam as suas culturas e as suas atividades e agora não pode ser simplesmente desconhecidas desconsideradas e simplesmente retiradas do local digo até que houve um ofício ao governo do estado propondo a edição da lei em causa onde o secretário estadual do meio ambiente destacou precisamente que quando criada a estação ecológica na primeira legislação não havia um sistema nacional de unidades de conservação que permitisse o desenvolvimento dessas comunidades tradicionais nesse sentido foi aprovado apenas no ano 2000 e daí a necessidade então de adequação da área à realidade fática existente digo que fica claro portanto a preocupação da administração estadual em regularizar uma situação consolidada na região há séculos diante da presença de população tradicional que não poderia ser reassentada como se pretende sob pena de ofender a própria carta paulista por desconsiderar a manifestação da cultura local então há na construção estadual na verdade interesses relevantes que devem ser sopesados e não são necessariamente conflitantes e acho que a legislação procurou dentro desses interesses conflitantes aparentemente uma solução que privilegia a proteção do meio ambiente e permite que as culturas tradicionais também protegidas possam se desenvolver e pelo menos subsistir digo que a solução passava então como mencionado precedentemente na compatibilização dos preceitos constitucionais que impõem a preservação conservação defesa recuperação e melhoria do meio ambiente natural e a obrigação de resguardar e defender a integridade pluralidade independência e autenticidade das culturas brasileiras o que realmente se aperfeiçoou com a criação das reservas de desenvolvimento sustentável da barra do UNA e do despraiado não se pode ouvidar que os membros da população protegida nessas RDS obrigam-se a participar da preservação recuperação defesa e manutenção da unidade de conservação na forma imposta pelo artigo 23 e seus parágrafos da citada lei federal 9985 de 2000 ademais nitidamente é de interesse dos próprios habitantes locais a preservação e a manutenção das condições do meio ambiente local que lhes propicia subsistência por meio da exploração sustentável dos recursos naturais e do ecoturismo e aqui não está a dizer que vai se permitir uma ocupação desenfreada desregulada e aí a notícia nos autos inclusive de que existem medidas judiciais para justamente afastar daquela região pessoas que ali estão sem se inserirem nessas populações que são protegidas inclusive como eu disse pela carta estadual nem há que se alegar que a criação do mosaico de unidades de conservação da Jureia e Itatins implicou então o retrocesso ambiental haja vista que a área de proteção integral relativa anterior a estação ecológica da Jureia e Itatins foi consideravelmente aumentada como eu já disse com a anexação da estação ecológica dos banhados do Iguape providência que já estava prevista quando a instituição desta última unidade de conservação como parte do projeto de criação daquele mosaico cuja área de proteção integral é substancialmente maior então que a da estação ecológica da Jureia e Itatins individualmente considerada e inicialmente regulamentada é de se notar que a estação ecológica de Jureia e Itatins foi criada pela lei 5.649 de 87 com uma área de 79.270 hectares e essa anexação elevou a área total para 84.425 hectares o que representa então um aumento de mais de 5.000 hectares naquela área de proteção integral o que reforça essa indicação de que não houve mesmo retrocesso ambiental digo que ademais a implantação dessas reservas de desenvolvimento sustentável não implica na descaracterização ou detoreração do meio ambiente porquanto trata do mesmo modo de unidade de conservação integrante do SINUC que se fala que instituído pela lei federal de 2000 cuidando-se portanto de espaço territorial e recursos ambientais incluindo águas jurisdicionais com características naturais relevantes legalmente instituído pelo poder público com objetivos de conservação e limites definidos sob o regime especial de administração a qual se aplicam garantias adequadas de proteção essa profissional é a previsão do artigo 2º inciso 1 da lei federal que eu já mencionei ou seja é igualmente a área de conservação da natureza a RDS a qual no entanto permite o convívio harmônico das populações tradicionais com os recursos naturais ali existentes de molde a viabilizar a exploração sustentável em áreas específicas demarcadas dentro desse mosaico de unidades de conservação o que também justifica a indicação de que não há retrocesso ambiental cito aqui por sinal um estudo primoroso realizado pela comissão do meio ambiente do do senado federal num coloquio internacional sobre o princípio da proibição de retrocesso ambiental de março de 2012 onde há textual defesa da necessidade de compatibilização da preservação ambiental com a proteção das populações nativas cito um trecho desse estudo que é bastante elucidativo nesse contexto digo então que o argumento de que a criação dessas RDS que na verdade simplesmente se cuidaram de resguardar uma situação local já existente há séculos não implicou mesmo em violação ao princípio invocado na petição inicial além disso a alteração de uma espécie de unidade em conservação em outra não representa a ilegalidade aduzida na inicial porquanto se trata de providência que encontra amparo específico na norma do artigo 193 inciso 3 da construção paulista que cabe ao estado mediante lei definir implantar e administrar espaços territoriais e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais a serem protegidos sendo alteração e supressão incluindo já existentes permitidas somente por lei e aqui há uma lei justamente acertando essa questão do ecossistema original no qual já estavam inseridas essas populações tradicionais digo que de resto não vinga alegação expendida no sentido da necessidade de prévia realização de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental como a criação desse mosaico além da indicação de que houve um estudo nesse sentido eu digo que a exigência que se menciona inicial decorreria das normas contidas no artigo 192 cap de parágrafo segundo da construção estadual que eu reproduzo todavia digo aqui não se mostra possível considerar que a instituição de um mosaico de unidades de conservação possa de algum modo ser equiparada a uma atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente de modo a impor a exigência contida no dispositivo constitucional supertranscrito o dispositivo diz que é necessária essa providência sempre que houver potencial possibilidade de degradação do meio ambiente é o que não se identifica na verdade digo aqui ainda que tenha havido a recategorização da área isso não implica permissão de instalação de qualquer atividade predatória na região mantendo-se a proteção do meio ambiente como prioridade na região e aqui cito um voto vencedor do desembargador Samuel Júnior um trecho dele a respeito justamente dessa questão que envolveu a lei estadual de 2006 que precedeu a legislação contestada nesses autos eu menciono aqui e depois não vou reproduzir digo então que de qualquer modo a criação desse mosaico foi precedida foi precedida da realização de extenso estudo técnico providenciado pela fundação florestal e como o próprio autor admite procurou atender aos requisitos de elaboração do EIA RIMA previstos nos artigos 560 da resolução CONAMA de 86 bastando a evidenciar a adequação da medida prevista na legislação impugnada ante a ausência de impacto ambiental negativa com a sua adoção senhor presidente então diante do estudo que fiz dos autos examinando os elementos trazidos tanto pela procuradoria geral de justiça como pela procuradoria do estado eu concluí que não estão presentes os vícios de inconscionalidade aduzidos na exordial que não apresentam então a alardeada incompatibilidade vertical com os preceitos da construção estadual que eu já mencionei e senhor primeiro voto senhor presidente eu julgo em procedente ação direta de inconscionalidade e dou por prejudicado o agravo interno que foi interposto e que é o número 16 da pauta eu como integrante da câmara ambiental vou respeitosamente pedir vista peço adiamento do resultado provisório agradeço agradeço a participação de vocês nós vamos julgar alguns blocos para adiantar um pouco que há muita matéria a ser discutida aguição de inconstitucionalidade número 34 e 35 embargos de declaração 67 68 71 72 74 mandados de segurança 83 88 89 95 97 agravos regimentais 17 21 22 23 24 27 29 32 33 ficam todos julgados de acordo com o voto do relator que os eminentes pares já receberam e dos quais tem conhecimento agora nós vamos apregoar mais duas sustentações orais que não estavam aqui o 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 mandado de segurança impetrante douglas césar caniza impetrado presidente do tribunal de contas do município eu convido doutor wilson tadeu alde camargo lopes filho para assumir a tribuna indago de voa senhoria se dispensa a leitura do relatório fica dispensada então voa senhoria está com a palavra primeiro quero cumprimentar o senhor presidente senhor desembargador relator ricópola trata-se de uma dada de segurança que visa suprimir um ato cometido pelo presidente do tribunal de contas do município que aplicou o teto remuneratório sobre os vencimentos do impetrante no caso ele é servidor municipal efetivo na carreira de auditor fiscal e sofreu corte em razão de ter ultrapassado o teto remuneratório que hoje é estipulado através de subsídio do prefeito no caso ele já era detentor de diversas vantagens pessoais incorporadas antes da emenda 41 de 2003 que possui já um entendimento é um tema de bastante frequência nesse órgão especial em todo o tribunal de justiça e no caso há o reconhecimento já até fixado por um incidente de constitucionalidade em que se reconhece que o artigo 9º da emenda constitucional 41 foi inconstitucional já que determina a retoração de efeitos amparados no artigo 97 dos atos das disposições constitucionais transitórias então como o impetrante já possuía essas vantagens adquiridas é necessário que se faça a concessão da segurança para garantir o afastamento das vantagens pessoais para a aplicação do corte remuneratório tal entendimento já como comentado é bastante reconhecido nesse algo especial especialmente em relação aos servidores do tribunal de contas do município que já tiveram decisão em processo coletivo na verdade em ação plurima votação unânime e por isso roga para que seja reconhecido então seja concedida segurança para afastar as vantagens pessoais que foram incorporadas antes da emenda constitucional 41 de 2003 como garantir a irredutibilidade de salário e o direito adquirido que o impetrante possui obrigado boa tarde agradeço a concisão de vossa senhoria a demonstrar que o seu direito só conhece bem o seu direito e a palavra com o eminente relator senhor presidente a emenda é a seguinte mandado de segurança contra corte remuneratório de vencimento de servidor público municipal limitando-os ao subsídio do prefeito em razão de ser esse o teto remuneratório municipal teto que não engloba as vantagens pessoais que constitui direito adquirido do servidor quando consolidadas antes da emenda constitucional 41 de 2003 precedentes desse órgão especial um voto que eu cito do desembargador Roberto Macrake eu estou concedendo a segurança fazendo apenas uma observação quanto a liminar que foi concedida que foi suspensa temporariamente pela egrade do STF é meu voto eminente relator concede a segurança desembargador Arantes Teodoro presidente eu tenho uma data de segurança semelhante a esse e não foi julgado ainda está em pauta hoje eu gostaria então de pedir vista desse caso pois não até por uma questão de coerência adiado a pedido do desembargador Arantes Teodoro esse é o resultado provisório agradeço a participação de vossa senhoria vamos fazer antes da próxima sustentação mais um bloco alguns blocos para acelerar o serviço da secretaria nós temos os conflitos de competência 36 desembargador Luiz Antônio Godoy a gente anotava impedimento no 36 e 40 está sempre anotado os impedimentos estão todos anotados no 37 38 39 40 41 42 40 desembargador salete está quero fazer fazer uma ponderação do 40 40 então separado 40 41 42 44 e 45 então a exceção do 40 os demais julgados de acordo com o voto dos relatores ações diretas de inconstitucionalidade 7 48 49 52 53 54 56 57 59 60 63 64 66 julgadas julgadas de acordo com os votos do Zimbardo Evalides dos Santos por favor o microfone desculpe 52 eu pediria 52 agravo os regimentais da emenda 41 de 2003 o teto 20 25 26 28 30 mandado de segurança extinção 84 85 desembargador Evalides dos Santos eu diria destaque 84 85 86 87 então do 84 ao 87 destaque 90 92 93 96 e 100 então a exceção de 84 ao 87 e os demais julgados inquérito policial 79 80 81 ação direta de inconstitucionalidade e vício de iniciativa 47 51 58 61 62 65 agora vamos apregoar a próxima sustentação oral número 99 da pauta relator eminente desembargador Arantes Teodoro eu convido doutor Wilson Tadeu Raul de Camargo Lopes Filho a usar da palavra se dispensar a leitura do relatório sim dispensa é o mandato de segurança em que impetrante é Silvia Maria Valverde ou Tomon e o o impetrado é a mesma autoridade é a mesma tese na verdade o repórter o que já foi falado permite que seja aproveitada a sustentação que se está feita então com a palavra eminente relator senhor presidente então aqui se cuida de impetração voltada contra o corte nos vencimentos da impetrante que é funcionária lotada no Tribunal de Contas do município de São Paulo quanto a parte que excedia o subsídio do prefeito municipal eu registro que de pronto se vê cuidar-se aqui de impetração contra ato administrativo de trato sucessivo cuja suposta ilegalidade por isso se renovava a cada momento em que a impetrante recebia seus vencimentos com aquele expurgo portanto a cada pagamento feito a menor reabriu-se-lhe o prazo do artigo 23 da lei 12.016 e eu em razão disso rejeito a alegação de decadência registro no meu voto que a alegação da impetrante é que o corte ordenado pelo impetrado atingiu vantagens pessoais obtidas incorporadas anteriormente a emenda constitucional número 40 e com 2003 isto é adicionais por tempo de serviço com inquéritos e sexta parte tendo com isso sido ferido seu direito líquido e certo a percepção do valor correspondente aquelas vantagens nos termos da aludida emenda o inciso 11 do artigo 37 da condição da república textualmente anuncia que se inclui no subteto remuneratório as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza o interimento no superior tribunal de justiça é no sentido que se submetem ao subteto as vantagens obtidas mesmo antes da edição daquela emenda constitucional eu transcrevo um voto recente agora do dia 18 de março relatado pelo ministro Humberto Martins exatamente no sentido que embora incorporadas antes do advento da emenda constitucional 41 as vantagens pessoais são computadas no cálculo do teto remuneratório estadual eu registro também que não é outro o interimento da própria corte incumbido de editar a inteligência da lei federal eu menciono aqui transcrevo a emenda de um voto especificamente a respeito dessa tese entendo que já por isso seria caso aqui de se delegar a segurança mas registro também que a conclusão nem seria diversa na hipótese se considerar que em respeito ao direito adquirido a alimentação não poderia atingir as vantagens pessoais já incorporadas pelo servidor público antes da referida emenda 41 afinal na espécie requerente não apresentava tal situação fática de fato as peças acostadas a petição inicial mostravam que os vencimentos totais da impetrante quando do início da vigência da emenda 41 isto é com as vantagens pessoais até então contadas não superavam o teto remuneratório daquela ocasião isto está folhas 33 os últimos demonstrativos de pagamento folhas 34 e 35 indicavam que a impetrante vinha na atualidade recebendo as vantagens incorporadas antes da referida emenda não havendo motivo para se concluir que justamente a elas correspondia o valor excedente do sub-teto sobre o qual recaiu o corte determinado pelo impetrado eu registro ainda que é essa situação apontada pela autoridade e que levou a dor da procuradora de justiça a concluir que o excesso de remuneração ocorrido em caso em março de 2013 deverá submeter-se sim ao teto constitucional os modos do ato da presidência do tribunal de contas do município de 28 de março eu entendo que não detenha impetrante por esse e por aquele motivo direito líquido e certo a ser agora tutelado e por isso denego a segurança desembargador Paulo Dimas senhor presidente eu lembro que quando nós julgamos o agravo regimental quanto a decisão que indeferiu a medida liminar nesse caso eu retirei os atos aos autos com vista para examinar justamente essa situação posta final pelo iminente desembargador Arantes Teodoro na verdade eu entendo que as vantagens pessoais já incorporadas antes da emenda 41 não podem ser atingidas pelo teto e não poderia haver o redutor mas no caso específico dessa servidora eu examinei os olerites e na verdade ela só foi alcançada pelo corte porque ela depois da emenda 41 alcançou outras vantagens pessoais outros quinquênios eu até mencionei no dia aqui outros quinquênios e outros benefícios e aí sim esses benefícios novos é que acabaram levando ao decote e ao redutor que foi aplicado na verdade se não fosse isso ela estaria recebendo as vantagens que já estavam incorporadas na emenda 41 então por esse aspecto com base nessa segunda fundamentação é que eu estou acompanhando o iminente relator eu peço ouvir senhor presidente esse caso idêntico àquele que o desmargador Teodoro que eu votei em sentido então o resultado provisório é adiado a pedido do desmargador Rui Coppola depois de o eminente relator do desmargador Paulo Dimas terem denegado a segurança nós temos agora as preferências o número 13 e em conjunto com o 69 da pauta relatoria do desembargador Vanderci Alvores é um agravo regimental em que é agravante procurador-geral de justiça e agravado presidente da câmara municipal de presidente Prudente com a palavra eminente relator senhor presidente caros colegas eu recebi exatamente uma petição da prefeitura de presidente Prudente propondo alteração exatamente da contagem da modulação dos efeitos para que se desse a partir do trânsito julgado do acordo e recebi e despachei exatamente submetendo ao referendo do coleno do órgão especial e é essa proposta senhor presidente que eu faço agora em virtude das circunstâncias desse caso concreto propondo a alteração do termo a qual para a contagem da modulação dos efeitos para que se dê a partir da data do trânsito julgado do acordo lançado em folha 243-253 e não mais contados a partir da data da publicação da decisão que decretou a procedência da ação direta de inconstitucionalidade afirmo que os efeitos da modulação se mostram razoáveis no presente caso com o intuito de preservar uma situação aparada por uma lei inconstitucional em prol da segurança jurídica e da proporcionalidade cito o precedente do Supremo Tribunal Federal e pelo meu voto fazendo essa proposta senhor presidente considero prejudicado o agravo e submeto a apreciação desta colenda do colegiado de Maduro Almeida Guilherme senhor presidente quanto a essa mudança do tema do acordo não há dúvida que seria o caso a modulação mas do trânsito em julgado do acordo é demasia eu proporei que fosse antecipado claro o trânsito em julgado do acordo vai para quando recurso especial é que já desculpe já transitou em julgado eu faço essa observação mas mesmo que já transitou em julgado o acordo já já transitou eu só vou fazer uma consideração desculpe eu esqueci de fazer essa consideração transitou em julgado no dia 7 de abril último e o prazo de 120 dias findaria em 7 de agosto de 2014 agora 7 de agosto é agravo regimental muito bem então não há oposição então esse é o resultado acolhido os embargos para essa finalidade e prejudicado o agravo regimental o segundo é o feito de número 18 em conjunto com o número 19 é um agravo regimental em que é agravante a defensoria pública do estado de São Paulo eu sou o relator essa controvérsia é aquela da implementação de políticas públicas direcionadas a tutela do direito à saúde e particularmente em relação à população carcerária da penitenciária masculina de Ribeirão Preto em favor de quem a defensoria se propõe a garantir com liminar cujos efeitos a presidência suspendeu atendimento por duas equipes mínimas de saúde que deveriam ficar lacedeadas então diante da suspensão a defensoria interpôs um agravo regimental e a decisão judicial é certo que não cria política pública voltada à realização de direitos sociais de natureza prestacional apenas determina o cumprimento de política pública existente mas eu estou defendendo a suspensão diante das peculiares condições fáticas e jurídicas nós temos 187 presídios no estado de São Paulo nós estamos já falando de dois presídios em que a defensoria propõe essa equipe permanente e quando nós pensamos está atendendo apenas uma unidade prisional nesse caso Ribeirão Preto a outra é a seguinte é Serra Azul centro de detenção provisória de Serra Azul nós estaríamos colocando em grave risco a ordem pública porque estamos cuidando da reserva do possível não há possibilidade de imediatamente atender nos 187 presídios as equipes de saúde quando nós sabemos e somos testemunhas de que esses municípios não aderiram aos termos da deliberação CIB-62-2012 e nós não sabemos que em 45 dias não vai ser possível atender a essa determinação aliás hoje o Conselho Nacional de Justiça está realizando no prédio do MMDC uma primeira jornada nacional das políticas públicas da saúde em que isso está sendo discutido diante da multiplicação de determinações que encontram situação fática de imensa dificuldade de atendimento então o Estado informa que ele já presta atendimento médico aos reclusos da penitenciária masculina de Ribeirão Preto há três enfermeiros com jornada de trabalho de 30 horas semanais um cirurgião dentista com jornada de 20 horas dois auxiliares de enfermagem com jornada de 30 horas semanais todo atendimento de emergência é feito com especialistas da unidade de pronto socorro de pronto atendimento de Ribeirão Preto que tem várias universidades há mais de uma faculdade de medicina lá estive sexta-feira e visitei o campus mais uma outra grande universidade coque então estou propondo se negue provimento ao recurso considerada essa situação de inviabilidade de se atender a todos os pleitos são legítimos a defensoria está numa fase de consolidação que aparentemente compete com o ministério público investe nessas medidas em lugar de fazer a defesa do pobre preso mas proponho então se negue provimento ao recurso então esse é o resultado por 18 e 19 o próximo da pauta é o de número 14 desembargador Péricles Pisa é um agravo regimental proposto por Selma Regina de Andrade e o agravado presidente do tribunal de contas do município de São Paulo senhor presidente agravo interposto por Selma Regina de Andrade com a tradição singular prolatada por esse relator quem deferiu quem deferiu o pedido de concessão de eliminar deduzido o mandato de segurança em que busca o afastamento da redução dos vencimentos em decorrência da aplicação do limite remuneratório constitucional do antitibunal de contas do município com o recurso pretende reformar a decisão revogando a medida estirpando a suspensão do corte remuneratório devido ao caráter pessoal das verbas recebidas que já se encontram incorporadas a Vinícius aponta pela manutenção da decisão inicialmente lançada levando a matéria guerreada para o órgão especial processada na forma de agravo regimental e se examinei com a cuidado de todos os elementos sorteadores da inicial bem como o que leu e releu atentamente as razões expostas quando a interposição do agravo regimental contudo não vislumro com a segurança que se faz necessário ao alegar direito líquido e certo a ser contemplado com a medida cautelar a redução repentina de seus proventos não viola o princípio direito translúcido blindado de qualquer dúvida razoável de uma análise note que os demonstrativos juntados no corpo dos autos folhas 36 de dezembro de 2003 37 de janeiro de 2004 38 de abril de 2012 assim por diante embora aponte de fato verbas já incorporadas e de cunho pessoal leia-se adicional de tempo de serviço incluindo sexta parte parcela fixa a meu ver não caracteriza por si só o constrangimento violado melhor e mais prudente colher toda a prova documental a fim de irimir a controvérsia aventada dando desfecho pontual à lei deixo consignado que ao pontar o perículo imora combativo defensor expôs aspas mesmo que estejamos tratando de corte remuneratório sobre os valores excedentes do subteto constitucional não se há de ouvidar que há prejuízo claro da gravante para a manutenção de seu padrão de vida traz razões embora com poder sedutor deixa transparecer o outro lado da moeda data máxima venda em caso de são desfavorável do mérito a hora gravante deverá ressarcir o horário das obras recebidas bem como terá o corte remuneratório executado nesse prismo por duas vias sua receita será abalada consoante largo desconforto financeiro que com isso atinge um núcleo ministro por tais razões eu mantenho a decisão utilizada e nego o provimento ao agravo regimental o relator nega provimento e esse desembargador Eros não seria caso de pedir vista também porque me parece que envolve a mesma questão da emenda 41 embora eu não queira atribuir mais trabalho não atendendo a ordem do vice-presidente eu peço vista senhor presidente adiado a pedido do desembargador Rui Coppola por sugestão do vice-presidente número 43 é um conflito de competência relator desembargador Tristão Ribeiro nona câmara de direito público e trigésima quinta de direito privado senhor presidente vou ler a emenda se for necessário farei maiores agradecimentos conflito de competência ação de indenização proposta contra concessionária de serviço público acidente de veículo por má conservação da malha viária e ausência de moreta de proteção para a segurança dos usuários da rodovia condição de prestadora de serviço público que não altera a natureza da ação fundada em responsabilidade subjetiva entre parênteses culpa da ré matéria pertencente a cessão de direito privado subseção 3 resolução número 194 2004 desta igreja a corte de justiça alterada pela resolução número 605 2013 precedentes desta corte fixação da competência da 15ª Câmara de Direito Privado conflito procedente a proposta do eminente relator é considerar a Câmara de Direito Privado competente e esse é o resultado número 75 é o é o é o é o são embargos de declaração da Defensoria Pública eu estou propondo se rejeitem os embargos por não encontrar omissão obscuridade e contradição esse é o resultado número 73 é o outro embargos de declaração da Defensoria Pública que eu proponho o mesmo resultado do julgamento anterior rejeitado doutor Eros vai julgar algumas preferências que eu estou impedindo é o número 15 da falta a um pedido de preferência é uma grave regimental do comércio de São Paulo desembargador Luiz Ganzella com voto 112 e com a palavra senhor presidente a emenda eu já caminhei o voto aos ilustres componentes desse colegiado no seguinte sentido agravo regimental concessão da liminar em mandato de segurança impetrado contra a decisão do presidente deste egrégio tribunal de afastamento da aplicação da lei 11.960 de 2009 aos índices de correção monetária utilizados nos cálculos de sequestro de precatório intenção de reversão da medida julgamento do mérito do mandato de segurança agravo regimental prejudicado senhor presidente é esse o julgamento agravo regimental prejudicado número 12 o número 12 da pauta nós já vimos iniciado o julgamento o mandato de segurança da comércio de São Paulo também é a pedido de preferência Roberto Macraque com o voto 17.066 o segundo juiz estimulador Evaristo dos Santos com o voto 30.592 não havia proferido ainda já havia sim senhor presidente já havia eu afastei a preliminar e ah sim vossa excelência já havia já e havia concedido a segurança certo agora então com a palavra do estimulador Evaristo dos Santos eu estou acompanhando o meu diretor no que diz respeito a afastar a preliminar mas no entanto eu estou denigando a ordem quanto ao mérito senhor presidente o que acontece é uma daquelas sequestros na vigência da emenda 62 sob a legação de preterição e me respaldando no que vem sendo firmado por essa igreja corte com relação a essa matéria da subsistência da lei emenda 62 eu observo que ainda que assim não fosse certo primeiro a notícia de pagamentos parciais informações que obtive pelo site do Tribunal de Justiça diretamente do DEP então em março de 2011 abril de 2012 e novembro de 2012 foram feitos pagamentos parciais nesse precatório e também não está evidenciada a data máxima vênia alegada preterição a luz mesmo a luz da emenda 62 na medida em que o precatório em questão decorre de um processo que foi proposto por funcionários contra o IPESP Instituto de Previdência do Estado de São Paulo que deixou de existir como autarquia estadual tendo a fazenda do Estado assumido todo o seu patrimônio não obstante as indicações de preferência e de pagamentos efetuados noticiados pela impetrante dizem respeito a carteira de previdência e serventias notariais e de registro um anexo daquele antigo IPESP que no entanto mantém a sua autonomia orçamentária razão pela qual os pagamentos lá feitos não podem ser confundidos com os pagamentos agora sob responsabilidade da fazenda como sucessora do antigo IPESP então todas as anotações feitas segundo folhas 54 barra 68 especialmente a 68 o precatório em questão é de 99 mas a impetrante aponta pagamentos de 2000 dizem respeito a outra entidade pagadora as antecipações referidas a justificar em tese o preitiado sequestro portanto não se presta data máxima vênia uma vez que efetuados por outra entidade pagadora o precatório em questão com o número 8.064 98 ordem cronológica 70 de 99 como ponça folhas 10 não foi preterido e segundo o DEPRE também segundo informações constantes do site do tribunal ele figura no número 334 ordem de pagamento 140 de 99 da lista de precatórios pendentes de pagamento em 1º de março de 14 da fazenda do estado de São Paulo razão pela qual pelo meu voto estou denegando a segurança senhor presidente relator senhor presidente é só para registrar que o grande respeito ao doutor Getúlio mas eu deixo registrado no meu voto que não obstante a declaração parcial de inconstitucionalidade emenda constitucional 62 pelo supremo tribunal federal o relator de duas a diz o ministro Luiz Fux atendendo a requerimento do conselho federal da OAB preocupado com a possibilidade das entidades devedoras para paralisarem o pagamento deferiu medida cautelar determinando que eu transcrevo no meu voto mas vale a pena a leitura em tal contexto entendo eu a de cautela que os tribunais de justiça de todos os estados e do distrito federal deem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios na forma como vinham realizando até a decisão proferida pelo supremo tribunal federal em 14 de março de 2013 segundo a sistemática vigente a época respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública sob pena de sequestro aí eu grifo essa parte essa medida cautelar foi ratificada pelo plenário da corte na sessão de julgamento de 24 de outubro de 2013 e via de consequência enquanto não julgadas as referidas a disso pelo mérito ou na sua modulação continua em vigência o sistema de pagamento de precatórios previstos na emenda constitucional 62 inclusive com a possibilidade de sequestro como acentuado pelo doutor ministro Fux por isso que pelo meu voto afastando a preliminar eu propus a concessão da segurança só para justificar em face com todo o respeito das alegações do doutor Getúlio com todo o respeito deixe-me ponderar uma coisa o fundamento que nós temos que verificar no caso concreto é um pouco diverso porque na verdade o argumento que é o segundo argumento do voto do segundo juiz é no sentido de que na verdade é como se fossem não é mas como se fossem duas entidades porque são o advogado está alegando preterição de uma lista quando na verdade naquela lista que ele se encontra aquele precatório não houve preterição ele está jogando outra lista então é a mesma coisa que eu dizer assim eu fui preterido porque o IPESP pagou outro só que o IPESP que pagou outro é outra lista que eu não estou é esse o argumento que está sendo utilizado com todo o respeito pelo não é a questão da discussão em si não, não, sim eu percebi mas eu acho que uma entidade faz às vezes da outra na questão do pagamento aquele que tem a receber e várias pessoas foram prejudicadas por isso não tem o IPESP fazenda do Estado SPPREV entendo que é um pagamento único é um recebimento único não é um recebimento a maior não, são listas diversas são porque aqui a lista é da carteira de previdência das serventias notariais e registro eu peço vista para tentar eu queria só fazer uma observação aqui é um pouco diferente daquilo que nós já debatemos a situação é que aqui é um caso específico e concreto por isso que seria muito interessante acho que agora os casos estão rariando mas pegar a primeira coisa que a gente tem que fazer nesses processos com todo o respeito sem intrometer e sem falar nada do que deve ser feito mas é a gente mandar um e-mail para o DEPRE para ele dar a situação real daquele precatório para que a gente possa realmente ter uma noção exata do que está acontecendo eu peço vista nesse caso só para ressaltar não me importo em face das argumentações de alterar minha posição o que eu quero efetivamente pelo que eu entendi até conseguir entender que efetivamente era caso de concessão mas não não vejo nenhum problema em rever a posição vossa excelência quer reforçar esse aspecto da segundo segundo fundamento em todo o respeito é aquela questão que eu havia exposto o IPESP devedora do precatório em questão não existe mais ele foi sucedido legalmente pela fazenda do estado subsiste IPESP quer dizer assim como existe uma outra entidade poderia ser o nome XYZ com um orçamento próprio para pagar exclusivamente os precatórios da carteira de previdência das serventias notariais e de registro e nesses é que foram feitos os pagamentos que a impetrante aponta que teriam sido feitas na frente dele a lista dele que era do IPESP passou para a fazenda não houve pagamento de verbas assim não houve falta de verba para pagar fazenda vem pagando e vem honrando tanto que há pagamentos feitos até inclusive em novembro de 2012 certo o que acontece são duas entidades diferentes é como prefeitura de São Caetano ou prefeitura de Santo André eu não posso dizer meu precatório é de Santo André eu estou sendo preterido porque a prefeitura de São Caetano está pagando antes mas aí o comando é contra o Estado de São Paulo pois é e o Estado de São Paulo não pagou ninguém na frente acho que é um pouquinho diferente de duas prefeituras que é uma entidade única central não para fins orçamentários de pagamentos precatórios data máxima venda então vamos ficar assim eu então após os votos do relator que concedia a ordem e do segundo juiz que a denegava pediu vista este que vos fala número 11 da pauta é uma data de segurança também do Comércio de São Paulo este aqui nós já tínhamos iniciado o desembargador Vilenilson era o relator com o voto 21.312 eu já havia proferido o meu voto e com todo o respeito do desembargador Salete nós pulamos aí a sua ordem porque o desembargador Paulo Dimas naquele dia ele queria dar uma checada na questão também da informação do DEPP não é isso? com a palavra o devagar Paulo Dimas Paulo Dimas senhor presidente eu verifiquei junto ao DEPP não há pagamento provisionado não há não há como havia naquele caso específico que eu julguei já uma ordem inclusive de levantamento em favor dos exequentes então nesse caso eu acompanho o voto de vossa excelência é bom só para rememorar esse caso aquele caso também da emenda isso é caso da emenda 62 exatamente igual que nós estamos colocando agora que tem que observar estreitamente o que diz a emenda 62 pelo meu voto eu estou concedendo a ordem isso o relator sorteado ele ele denegava é isso mesmo? isso é a impetração da municipalidade eu também concedo então eu também concedo senhor presidente sem declaração de voto acho que todo mundo concede fica vencido o relator sorteado então concederam a ordem vencido o relator sorteado com declaração relator designado o segundo juiz isso e com declaração de voto eu não preciso não há necessidade então só isso só eu figuro como relator designado número 10 da pauta mandato de segurança com marco de São Paulo voto de de Almeida Guilherme 15.988 e com a palavra senhor presidente neste caso eu já havia proferido o voto estava denegando a ordem no entanto o desembargador Admir Benedito disse que este caso não se enquadraria naquelas questões atinentes a emenda 62 e depois verificou que não era exatamente isso eu mantenho a denegação da ordem mas é o caso sim o desembargador Admir então denegaram a ordem votação unânime o número 84 86 e 87 aquele caso em que vossa excelência o desembargador Ivaristo pediu que fosse separado o desembargador Roberto Macraken é o relator em todos eles a situação é igual em todos eles a situação é igual vossa excelência o senhor relator quer argumento meu voto já foi encaminhado a todos os colegas então com a palavra vossa excelência o desembargador Ivaristo senhor presidente eu até por uma questão de coerência com o mandato de segurança que eu conheci inclusive de eliminar eu estou pedindo vista de todos eles tá então 85 86 e 87 não 85 85 85 86 e 87 não é isso quer que já conste o voto do relator então em todos eles ele está extinguindo o processo não não é só para anotação para controle da secretaria após o voto do relator que denegava a ordem então pediu vista o desembargador Ivaristo dos Santos não é uma questão apenas de ordem da secretaria obrigado senhor vice-presidente o próximo da pauta é o número 40 relator desembargador Roberto Mortari conflito de competência 13ª Câmara de Direito Público e 9ª de Direito Privado ele está ligado é o Mortari não é o Macrac é que ligaram Roberto Mortari como é que falei isso? o embargador Mortari é é que ligaram o meu senhor presidente a emenda diz o seguinte ação de ressarcimento de danos materiais decorrente de sobrecarga elétrica que ocasionou queima de aparelhos promovidas em face da Companhia Paulista de Força e Luz competência recursal regulada pela resolução 623 de 2013 artigo 5º item 1 28 dispondo que ações de responsabilidade civil contratual relacionadas com matéria da própria subseção fecho aspas integram a competência das colendas primeira décima câmaras da seção de direito privado pelo meu voto conflito julgado procedente para afirmar a competência da câmara suscitada a nona de direito privado desembargador salete senhor presidente eu acompanho o voto do eminente relator na conclusão de julgar procedente o conflito mas pondero que a competência na verdade não é da seção direito privado 1 mas do direito privado 2 e 3 o órgão especial anotei aqui conflito é procedente mas a competência não é da subseção direito privado 1 é das subseções 2 e 3 assim porque a responsabilidade imputada prestadora do serviço de energia elétrica é derivada do contrato de prestação desse serviço assim já decidiu este órgão especial no julgamento do conflito de competência que eu menciono aqui 205 319 um julgamento recente de 5 de fevereiro o último que foi o relator desembargador Paulo Dimas uma hipótese absolutamente idêntica de modo que eu acolho o conflito mas declaro competente em uma das câmaras das subseções 2 e 3 eu tinha notado também o mesmo aspecto porque a prestação de serviço no DP2 e DP3 cumulativamente nós fazemos essa prestação de serviço que agora aqui é invertida quer dizer é contra a companhia mas por prestação de serviço eu também acompanho só essa a conclusão que é procedente sim mas remessa para o 2 ou 3 eu mantenho o meu voto pois não então vamos escolher a votação o desembargador já votou desembargador corrigidor geral com o doutor Salete desembargador decano desembargador alguém acompanha desembargador mortário então quem acompanha desembargador ganzela desembargador vanderci alvores desembargador ganzela está acompanhando o desembargador mortário desembargador vanderci também também então são esses 3 os votos vencidos e o relator fica o desembargador Salete o número 52 da pauta relator desembargador tristão ribeiro uma direta de inconstitucionalidade de São José do Rio Prito senhor presidente lei municipal número 11.371 de 2013 de iniciativa da câmara legislativa que estabelece a obrigatoriedade de acomodação dos clientes no interior de agências bancárias durante o período de atendimento vício de iniciativa inocorrência lei que se encontra no âmbito de atuação do poder legislativo municipal tendo em vista abordar tema de interesse local entre parentes segurança e conforto dos clientes e em constatado a lei não reconhecida estou julgando propondo que se julgue improcedente a ação que foi proposta pelo prefeito do município de São José do Rio Prito desembargador Evaristo dos Santos questão de coerência com o caminho decidido eu peço vista senhor presidente pois não então adiado ao pedido do desembargador Evaristo dos Santos número 78 desembargador Xavier de Aquino impugnação ao valor da causa impugnante ao ministério público impugnado município de Sete Barros Sete Barras eu já mandei o voto para todos eu estou justificando prima face que somos competentes para julgar essa impugnação da causa com relação a ação recisória e estou dando parcial provimento ao reclamo pelos fatos que eu menciono no meu acordo já foi alguma oposição estou acolhendo parcialmente acolhimento parcial da impugnação esse é o resultado 82 da pauta desembargador Luiz Antônio de Godói mandado de injunção estúdio fotográfico Valério Trabanque prefeito de São Paulo senhor presidente a alegação da existência de nova jurídica autorizar a impetrante o pagamento de débitos fiscais por meio de parcelamento com base em seu faturamento falta de interesse processual verificada no entendimento existência de possibilidade de parcelamento hipótese em que entretanto busca a impetrante questionar a constitucionalidade dos critérios utilizados pelo legislador municipal no que tange o parcelamento dos débitos fiscais e não sustentar a falta de norma regulamentadora obrigação tributária que ademais deve ser observada não podendo o débito fiscal pendente ser apontado como eventual situação de risco na atividade econômica exercida pelo impetrante mandado de injunção que eu entendo que deva ser denegado nos termos dos artigos 6º para o 5º da lei 12 perdão 12 016 09 culminado com 24 parágrafo único da lei 8.03890 e 2.676 do código de processo civil é esse o meu entendimento denegando e esse é o resultado mandado em junção denegado número 46 desembolhador Evaristo dos Santos crime de calúnia injúria e difamação aqui é um uma observação segredo de justiça basta não dizer o nome desembolhador perfeito senhor presidente é uma queixa crime contra juiz de direito imputação de crime contra honra difamação estou lendo em meta porque a matéria o voto já foi encaminhado absoluta falta de qualquer elemento mínimo de prova para viabilizar a ação penal a autora querelante junta exclusivamente a sua carteira da ordem e um documento e não protesta por prova nada enfim estou rejeitando liminarmente a queixa crime o relator rejeita a queixa crime e esse é o resultado desembolhador Ferreira Rodrigues número 101 da pauta é uma representação criminal notícia criminis representante Nadir Tarabori representado promotor de justiça se aqui também senhor presidente é uma representação criminal atribuição de crime é promotor de justiça parecer da procuradoria de justiça propõe o arquivamento eu aqui estou acolhendo o pedido da procuradoria para arquivar o procedimento eminente relator propõe o arquivamento e esse é o resultado número 77 é uma exceção de impedimento levantada contra um eminente desembargador que participou do julgamento de um agravo regimental manejado contra a decisão proferida e mandada de segurança em que ele figura como impetrado eu acho que é de se acolher a proposta de acolher a exceção de impedimento então esse é o resultado sem querer o número 1 na pauta eu fui o relator admitindo um pedido de ingresso de assistente elite consorcial e o desembargador Evaristo dos Santos traz um voto divergente 30.524 senhor presidente por uma questão de coerência com que eu venho decidindo na sexta cama de direito público na ação de direito público do trauma de justiça reiteradamente nós temos indeferido intervenções de terceiros exceção feita de consorte necessário em mandados de segurança e eu observo que dá respaldo a essa solução não só o expresso dispositivo legal como também segura a jurisprudência do Supremo Acorte eu menciono aqui decisões dos ministros Ricardo Lewandowski Celso de Mello Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal e do ministro Mauro Campo Marques do Superior Tribunal de Justiça e mesmo desse órgão especial aqui desembargador Luiz Soares de Mello razão pela qual estou dando provimento ao agravo regimental senhor presidente eu confesso a vossa excelência que eu acho uma questão teórica mas eu me baseei no magistério doutrinário de Sérgio Ferraz Alexandre Freitas Câmara Cássio Scarpinella Bueno e em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça dentre os quais Domingos Franchulli Eliana Calmon e Herman Benjamin mas eu confesso que não tenho nenhum interesse fazer prevalecer qualquer das coisas eu fiz a divergência por questão de coerência senhor presidente eu fiz uma nota aqui depois de ler novamente os votos e agora com a divergência do governador Evaristo dos Santos eu fui consultar o andamento do processo no site do tribunal e salvo engano meu o mandato segundo já foi julgado foi julgado no Superior Tribunal de Justiça uma decisão do Tribunal de Justiça foi ao Superior Tribunal de Justiça e lá inverteu-se o julgamento denegou-se a ordem aqui e concedeu-se lá então me parece que não há mais razão para essa intervenção de terceiro eu escrevi aqui o seguinte conforme dispõe o artigo 50 do Código de Processo pendendo pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas o terceiro que tiver interesse jurídico e que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la o objetivo do Instituto é possibilitar ao terceiro aderir a pretensão da parte assistida para vê-la vencedora na causa neste caso a demanda já não mais pende de julgamento de fato a segurança foi denegada nesta instância como se vê no andamento do feito no site do tribunal por venerando o acordo relatado pelo desembargador José Reinaldo assinala o menino desembargador Everito dos Santos que após provimento pelo Conselho Colente Superior Tribunal de Justiça dos recursos ordinários para conceder a segurança e determinar o desconto anual da contribuição sindical compulsória a sujúris associação requereu e teve definida sua admissão como assistente nos termos do artigo 50 diante desse quadro evidentemente meu modo de ver já não é mais cabível a assistência porquanto esgotada a judicição pendendo em cumprimento apenas a ordem concedida pela instância superior nada mais não vejo portanto razão prática ou jurídica para a admissão da assistência portanto de modo que acompanho a conclusão do eminente desembargador do Santos do provimento ao recurso mas com motivação diversa para afastar essa assistência isso mostra quanto nós precisamos da PEC Peluso para simplificar o caótico sistema recursal pois é mas eu acredito que essa deva ser a melhor solução desembargador Evaristo fica relator a excelência declara vencedor eu declaro vencido só pela tese para prestigiar a minha equipe de assessoria nós temos apenas quatro processos agora e com isso nós terminamos a sessão com a colaboração de todos os que economizaram na oitiva do som maravilhoso da própria voz número de dois da ordem desembargador Ferreira Rodrigues já havia proferido o voto e julgando conflito procedente competente uma das câmaras da primeira subsessão de direito privado e desembargador Luiz Antônio Godói pediu adiamento e vem com seu voto 29.316 senhor presidente eu também enviei voto a todos os demais componentes do órgão especial não sei se haveria necessidade de fazer alguma breve resumo de qualquer forma manifestei a minha divergência para entender que a hipótese seria de competência da câmara de direito público até mesmo por questão uma questão histórica que é uma matéria que já tradicionalmente veio sendo examinada desde o tempo da antiga sessão de divisão das sessões de direitos sessões civis do tribunal de justiça lembrando que a resolução 623 segundo tive oportunidade de ouvir aqui nesta mesma sala não veio para alterar o que já era anteriormente decidido reconhecido em matéria de competência mas simplesmente para consolidar estratificar vamos dizer evitar divergências que parecem que estão surgindo a cada dia a esse respeito lembraria também aqui a questão da lei estadual 4.819 que cuida das matérias das ações fundadas na lei 4.819 que envolve questão previdencial e que continua sob o exame da sessão de direito público e não me veria uma razão plausível com todo respeito para que simplesmente dependendo da natureza da vamos dizer de uma fundação dessa entidade de sua vinculação continuasse a ser examinado pelo direito público quando a mesma matéria deveria estaria sendo enviada para a sessão de direito privado ademais com todo respeito também entendo que o inciso melhor artigo 3 inciso primeiro 11 da resolução 623 embute aí uma até mesmo uma verdadeira competência residual da sessão de direito público envolver essa matéria enfim eu acredito até por uma questão também de segurança jurídica da para os nossos jurisdicionados não haveria seria o caso que todas essas questões fossem examinadas por uma única sessão e não essa divisão que está sendo criada lembraria também que o próprio superior tribunal de justiça tem reconhecido que a matéria seria até de natureza securitária enfim se não fosse da sessão de direito público nem mesmo seria da primeira sessão de direito privado cito aí inclusive precedentes dessa corte de Brasília e o conselho nacional de seguros privados é órgão vinculado ao ministério da fazenda cabe regulamentação e fiscalização dessas entidades de previdência aberta e por isso mesmo com todo respeito entendo que a orientação proposta baseia-se num voto que é isolado e que contraria uma jurisprudência já consolidada de longa data de décadas inclusive dentro do tribunal de justiça do estado de São Paulo desembargador Roberto Macraken adiado a pedido do desembargador Roberto Macraken o número 4 de ordem desembargador Wandercy Alvarez já proferiu o voto extinguindo o processo sem julgamento de mérito pediu vista do desembargador Ivarizio dos Santos que comparece com seu voto 30 571 senhor presidente eu estou usando divergir do nome desembargador Wandercy Alvarez entendendo que sua excelência ao reconhecer a falta de pertinência temática e afastar a legitimidade do sindicato de trabalhadores da administração pública do Batuba a questionar a inteireza constitucional da lei municipal 3694 não data máxima vênia ser interpretado com a restrição que sua excelência fez e eu me valho interpretações lançadas quanto a esse tema e essa questão pelo Jumar Mendes e Paulo Augusto Gonê Branco na sua obra Curso de Direito Constitucional de São Saraiva e controle abstrato de constitucionalidade do ministro Gilmar Ferreira Mendes menciono aqui também a lição de Luiz Guilherme Marinoni com relação ao elastério que deva se dar a isso também uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça do desembargador na época aliás superior na época então o ministro Luiz Fux sobre essa matéria e o que me ressaltou parece eu examinei aqui a constituição desse sindicato e dentro de várias é uma peça até curiosa na medida que trata de estratégia e táticas e não de competências e afins me pareceu que não nós não poderíamos não devíamos a Tamaça e Mavenia cercear o interesse de um sindicato em obstar uma criação de cargos municípios no âmbito municipal que fadados a um insucesso na medida que ele reconhece ter havido um vício de inconstitucionalidade na criação daqueles cargos me pareceu dar dentro da pertinência temática um elastério um pouco maior que ele não queira ter associados e que depois tenha que dar assistência jurídica para defesa de existência de cargos que estão fadados a serem conhecidos inconstitucionais então com todo respeito em tese não estamos antecipando julgamento de mérito algum a respeito da lei em questão acho que nós poderíamos dar essa possibilidade de vir a ser examinada pela matéria de fundo essa argüição feita todo respeito é para porque eu estou afastando a extinção do processo e determinando propondo o prosseguimento da ação senhor presidente só para fazer uma consignação que nós tivemos dois casos semelhantes julgados recentemente pelo órgão especial e voto na lavra do minuto desembargador corredor-geral Helio Aque em um deles há uma referência exatamente que essa legitimidade não deve ser reconhecida quando não haja exatamente uma ela é limitada e quando não haja um interesse exatamente objetivo e simplesmente subjetivo e com essa consideração é que eu entendo que no caso é um interesse simplesmente subjetivo e por isso na verdade afastei a legitimidade exatamente do sindicato a se admitir essa legitimidade do sindicato para propor esse tipo de ação em todos os casos nós estaríamos exatamente convertendo o direito de propositura dessas organizações de classe em autenticação popular e com essa observação que eu faço só minha ressalva com todo respeito ao voto do eminente desembargador Evaristo Santos aberto a divergência desembargador Heliot Aqueu senhor presidente como foi citado uma decisão anterior em que eu fui o relator no ano passado eu quero dizer o seguinte naquele caso específico eu entendi ausente o requisito da pertinência temática como condição de legitimidade ativa o que a meu ver não ocorre neste caso pelas razões expostas no voto do desembargador Evaristo dos Santos então eu estou acompanhando a divergência vamos escolher os votos desembargador eu acompanho respeitosamente a divergência desembargador Eros também desembargador o regidor já votou desembargador decano desembargador Walter de Ameida Guilherme também desembargador Xavier de Aquino desembargador Pires Neto respeitosamente a divergência desembargador Ferreira Rodrigues alguém vai acompanhar desembargador Van Dercy desembargador Macraken desembargador Tristão desembargador Rui Coppola desembargador Salete desembargador Ademir Benedito também então com esses votos vencidos prevalece a tese da divergência desembargador Van Dercy declara o número 6 da ordem desembargador que prosseguir no julgamento está apenas afastando a extinção ah então continua o relator com a a vossa excelência tem voto de em relação não extinto desembargador Van Dercy não tem excelência não tem você quer preparar o voto então fica retirado depois dessa votação e o número 6 da pauta desembargador Arantes Theodoro julgava a ação direta de inconstitucionalidade de POA procedente e o desembargador Roberto Macraken pediu vista está com a palavra seu presidente eu examinei cuidadosamente o tema e eu estou concordando com o ilustre desembargador relator então há concordância entre o relator e o segundo juiz podemos proclamar o resultado procedente a ação número 8 da pauta desembargador Ademir Benedito proferiu seu voto acolhendo os embargos de declaração sem modificação do resultado e houve um pedido de vista do desembargador Evaristo dos Santos que compareça com seu voto 30.510 está com a palavra senhor presidente é também uma questão de coerência com que eu venho julgando na sexta câmara direito público data máxima venda de luz de desembargadora Ademir eu entendo e que inclusive a matéria é objeto de súmula do Supremo Acorte que eliminar a mandato de segurança perde total eficácia após a concessão ou não a apreciação da apreciação da 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 ordem e se os fundamentos que a ensejaram no momento da sua concessão originária subsistem por qualquer motivo como é o caso concreto me parece como apontou o lustre relator é a questão de uma antecipação de tutela recursal e não de subsistência de eliminar para conciliar essa essa posição da necessidade da manutenção de uma situação de fato e a vigência da lei da súmula 405 é essa construção que eu venho fazendo quer dizer não é caso de subsistência de eliminar mas assim a concessão de uma nova eliminar com o mesmo objetivo um novo uma eficácia uma tutela antecipada recursal para com o mesmo objetivo em resumo o que eu proponho data máxima de uma hora Ademir Benedito apenas para registrar respeitosamente eu mantenho a posição tendo em vista que aqui não se cuida de recurso é um mandato de segurança o objetivo é o mesmo houve a concessão da eliminar e posteriormente a lei o dispositivo legal foi revogado então tornou-se prejudicado o mandato de segurança então foi apenas acolhido os embargos para manter os efeitos da eliminar naquele período há precedentes desta colenda corte do colendo órgão especial relatados pelos desembargadores Xavier de Aquino e Paulo Dimas me pareceu um caso idêntico na verdade como ressaltou inclusive o eminente desembargador Getúlio o resultado prático é o mesmo desembargador Paulo Dimas presidente é que aqui é uma situação sui generis ou na verdade não nos pode falar até antecipação de tutela recursal porque não haverá recurso para frente porque o mandato de segurança foi extinto na verdade foi denegado sem mérito porque o que aconteceu o a em princípio o ato da mesa lá mandou fazer o redutor aplicar o redutor nos vencimentos dos servidores contra isso veio o mandato de segurança foi concedido eliminar depois de eliminar a mesa voltou atrás revogou a resolução dizendo que o servidor então tinha o direito a receber sem o redutor só que qual foi a posição da câmara da procuradoria do município que eu nem entendi ele disse não, tudo bem agora está denegando sem mérito só que agora tem que mandar o funcionário devolver aqueles valores quando estava vigorando a eliminar que é um absoluto contrassenso que eu disse depois no meu voto aqui que eu já tive um caso exatamente do sentido dizendo que na verdade não é questão que subsiste a eliminar na verdade subsiste os efeitos da eliminar no sentido até de que o funcionário não tem que devolver nada eles não podem fazer uma ação de cobrança agora obrigando o funcionário a devolver um valor que foi na verdade pago em função de uma medida judicial ou ainda que precária então eu acho que o que a gente tem que dizer aqui seja qual for a expressão é que o funcionário não tem que devolver nada ele foi pago por força da minha eliminar e se a câmara aqui é câmara é câmara municipal aqui né se eles depois revogaram a resolução e agora querem receber de volta isso eles não tem nenhum direito porque eles querem que a gente diga que a eliminar está sem efeito que a eliminar na verdade é ineficaz para poder eventualmente descontar do servidor aquilo que foi pago durante a vigência dessa medida eliminar o que é um absurdo o Eduardo Salete é senhor presidente o mandato de segurança já foi julgado se já foi se foi julgado e a ordem foi denegada foi julgado extinto o processo mas delegado com esse fundamento de extinção a eliminar não subsiste mais então também não dá para antecipar tutela recursal no mandato de segurança primeiro por inadequação em segundo lugar porque já está julgado está extinto o processo eu concordo com o desembargador Paulo Dimas que se recebe os embargos se recebe os embargos em parte para fazer essa afirmação apenas apenas não para restabelecer a eliminar e também não conceder antecipação de tutela consulta o relator para dizer que a denegação sem mérito não implica em devolução de pagamentos feitos sob a égide da eliminar na verdade é dizer isso não precisa dizer basicamente se é caso de manter ou não a eliminar tribador corregidor geral é mais ou menos isso que eu ia dizer o problema está só na redação do voto parece-me que do ponto de vista processual manter a eliminar numa mandato de segurança que foi extinto foi denegado por superveniente carência processualmente é inviável o que eu acho que se pode fazer se o relator concordar é manter os efeitos da eliminar concedida não eliminar mas os efeitos dela diante da razão da extinção do malato de segurança apenas isso sem eliminar sem eliminar sim de maduro benedito presidente e demais colegas eu acabo de anotar aqui que então ficaria o dispositivo acolhendo em parte para esclarecer que os efeitos da eliminar ficam preservados me parece que é somente essa a questão aí atende acho que atende dizimador chaveiro aqui então esse é o resultado e com isso está encerrada a sessão agradeço a participação de todos até a próxima quarta-feira a sessão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto